Estão abertas inscrições por meio de seleção pública para professores substitutos na UFSM. São quatro vagas para o campus de Santa Maria, outras duas para Frederico Westphalen e uma para o campus de Palmeira das Missões. As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira, dia 8 de março, das 8 horas da manhã até o meio-dia, nos departamentos didáticos de origem das vagas. Você pode conferir o edital no site da UFSM.